E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal, dessa vez pra trazer esse joguinho novo, Show Gunners Esse que é um RPG tático de turnos, no mesmo estilo X-Con Ele se passa numa realidade futurista, distópica, onde as pessoas são jogadas nesses reality shows Onde elas tem que sobreviver matando e passando pelas armadilhas Similar a um filme com Schwarzenegger muito antigo, que eu não vou lembrar o nome Eu vou estar jogando ele aqui com vocês no começo, talvez eu faça uma série pro canal, talvez não Comentem aí, vambora Mas é o tipo de jogo que eu curto, hein Vamos jogar na dificuldade normal, Iron Man, desativa-sa-na-na-na-na-na-na Não, morte permanente não, já tivemos problema com isso no canal, vambora Aqui, aqui frota, 15 pau caos E, aí Siga, 2019 Esta época muito vaziaê emام, deseza-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Eu não acredito que ela está movendo. Eu não sei se eu nunca vi uma contesta com mais alegria do que isso. Ela está morta. Quanto mais tempo a Scarlet pode durar? Nada vai me impedir. Não sei se ela quiser se mantém com esses barril explosivos por muito tempo. Meu irmão. Vamos para longe do barril explosivo. Caramba, tem um apresentador que fica narrando, cara. Que legal, velho. Essa é a nossa personagem Scarlet. Espera aí, tem armadilhas aqui. Beleza, eu desarmei uma armadilha. Vambora. Por enquanto a gente começa sozinho, mas como qualquer outro jogo a gente deve ganhar uma equipe, né? Obrigado, Deus. Uma estação de cura. A sorte de Scarlet pode ter finalmente se tornado. Cura, 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 cura. Vai ter um combate aqui, não é possível. Ah lá, mano. Tem um cara esperando a gente. Eita! E é um embusco! Right in front of the healing station! Escória. Adora gatilhos e matanças. Escapou do Corredor da Morte pra ter uma chance de matar mais. É, é um reality show com condenados, né? Eu esqueci de falar. Por Deus. Embuscada. Os defendentes não poderiam ter caído a Scarlet em uma posição mais vulnerável. Ponto de ação. Beleza. É um X-Con da vida, né? Tutorial a gente já manja. Vamos ver aqui. Vamos flanquear os caras aqui. Vamos atirar nesse cara aqui, obviamente, né? O outro, o outro a gente vai dar... Vai dar o mesmo tanto de dano. Não, tem menos chance de acertar, obviamente. Nossa. Ela atirou o seu objetivo! O escum find some cover of his own. Errou. Staying in cover pays off for Scarlet. Ih, errou também, otário. Mas esse cover tá estranho, né? Alcance de movimento. Se eu me mover pra fora da área, eu custo... Custa dois. Ela tem uma habilidade chamada Assalto, né? Dispara após ganhar todos os seus PA movimentando-se e pedindo o alvo de se mover por um turno. Como assim? Vamos mover ela pra essa direção aqui, então. Vamos ver se funciona. Scarlet shakes the cobwebs and shows off her speed. Oh, and down goes the scum. Beleza. Era só pra gente se mover. Ela gasta todos os pontos e atira com essa habilidade. Vigília. Ah, é um Overwatch. Ok. Ok. Setting up an Overwatch. Tomou. E é um outro golpe. Nossa. Ele é um X-Con. Scarlet está pegando bullets de esquerda e de esquerda. É um X-Con mais dinâmico, né? Porque acabou a munição de todo mundo. Ah, então quando acaba a munição a gente vai pro soco. Vambora. E ela finita eles todos. Ok. É um X-Con dinâmico. Acaba a munição mais rápida. Scarlet deals with the ambushers despite her weakened state. Beleza. Nível 1. Granada. Não ganhamos nada. A gente ganhou uma granadinha. Mas tá cinza. Não sei se a gente ganhou ela. Vambora. Ela finalmente pode fazer o seu caminho para a estaciona de cura. Vamos segurar. Aham. Muito melhor. Isso tinha que sentir bom. Mas será que vai ser suficiente para ela passar o resto da episódio de hoje? Eu não perdi nenhum ponto de vida na luta. Será que isso é normal? Tem uma parada ali. Equipe. Mas só tem eu. Itens. Granada. Aham. Implante nenhum. Então a arma é cinza mesmo. Eu tava confundindo. Eu pensei que eu não tivesse ganho nada. Deixa eu ver aqui. Fama. Olha isso. Warmart. Dá pra eu ser patrocinado por... Por empresas. Vamos lá. Armadilhas. Caramba, mano. Isso aqui tá bem parecido com... Com o filme do Schwarzenegger lá, antigo. Eita. Pass natal. Eita. And Marty Manzan's back on the field. Scarlet could learn a thing or two from this veteran contestant if she's able to stay alive long enough. Red? Parceiro Beleza Vamos ver aqui Ele tem uma shotgun E ele tem duas granadas O que é esse aqui? Ah, um kit médico Beleza, ele tem um kit médico Legal Ah, são eles dois aqui Mari e Scarlet Simbora Ele não precisa de cura, né? Isso aqui é o quê? Ah, dá pra comprar armas Eu tenho 400 Vou comprar um kit médico Pronto Só tinha como comprar, né? Não tem como Opa, peraí Ahn É, eu só tenho como Eu não tenho como nem Equipar nela Só nele Autógrafo 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 Atenção Alguns patrocinadores Têm certas exigências Confira, planeje E haja de acordo Atenção Um bom desempenho De combate É uma das melhores Formas de conquistar fama Ok Então quanto mais louco A gente for em combate Mais foda é o nosso patrocínio Legal Vambora, mano Em guarda Vamos entrar na arena Eu já tenho os itens Beleza Os inimigos vão ser fracos Não tem o que fazer Não tem como comprar arma Vamos entrar na arena Time for the final battle of the night Will the challenger survive What's in store for them? One thing's for sure It's gonna be bloody Isso tá legal demais, galera É um big brother, cara Isso tá muito legal Flanquei aqui Só tem um inimigo Devastating Pronto, já atira aqui Só tem um cara Agora que eu tô vendo Vem aqui Dá um tirão de 12 Ele morre, eu acho Tronto Ih, tem mais um ali dentro Olha Hum, ele usou o Overwatch dele Desgraçado Vamos vir pra cá Se eu vier pra cá Se eu vier pra cá Ele vai atirar em mim Não vai Se eu recuar pra cá Se eu vier pra cá Se eu andar Eu vou tomar tiro? Acho que não Não, não tomei tiro Olha, dá pra abrir aqui Não dá pra abrir nada não Ele vai atirar em mim Esse cara Ele tem 100% de chance Vamos recarregar Rejamo, ready to go Recarrega pra não tomar tiro Será que esse cara morre, mano? Ele tá tipo muito fraquinho Vou dar um tirão Oh, ninguém ganhou o número Deu treino? Ah, droga Ele não estava nem perto Nesse Cusão, errou Vamos lá Porrada nele Nossa Um pouco mais Para lidar com ele Tomou no fígado Acabou, não acabou? Tamo quase no obilhete Onde é que é? Tá faltando mais alguém aqui? Ah, tem mais um maluco, olha E os defendentes estão se juntando por um ronin Super morto em próximos Com essa pedra de ronin Ih, velho Ele tem uma perna Duas pernas mecânicas Eu não vou agredir um deficiente, galera Foi mal Cadê? Recarrega E tem um reload Ele vai provavelmente Opa Ele vai provavelmente vir pra cá, né? Não vai? Vamos se esconder aqui Se esconder bem aqui pra não Olha, eu podia vir pra cá pra dar um tiro Não podia? Eu acho que eu vou ficar longe desse ronin, galera Acho que ele vai me arregaçar Vai me esbagaçar esse cara aqui Hum... Full cover ou medium cover? Acho que eu vou vir pra cá Vamos à vigília Ela tomou uma posição de overwatch Ele se esconderia Ele se esconderia Parece que a arena está começando a se esconderia um pouco mais esconderia Vai vir inimigo atrás de mim daqui a pouco Ele desembanhou a espada dele Filho da mãe Tá, vamos tacar uma granada aqui Será que quebra a parede? Não 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 é igual o X-Con Que quebra a parede No X-Con tem essa mecânica De granada quebrar a parede Eu acho que ele vai pra cima dela Tem quase certeza Eu vou ativar aqui a parada aqui Eu acho que ele vai pra cima dela Vamos ver Vai tomar tiro, doido Ah, quase morreu Ow, razor sharp Os desafiadores podem usar essas estacionais móveis Courtesy da Omega Corporation Para se espantar durante o combate Ok Eu vou matar ele Toma Toma Acabou? Tem reforços pra chegar aqui Beleza Vamos recarregar Ready for some more Bang bang Que os inimigos vão vir daqui a pouco Vão vir pra cá A personagem eu vou me curar aqui Com ela Se cura aqui na parada móvel Aí E volta pra cá No próximo turno os inimigos vão vir Eu acho que é uma boa Vim cá pra frente Tá um tirão de doze Não é? Vão vir aqui E aqui eles vêm Próximos defenadores Próximos para pegar os contestantins Boa, sentei já um Não tem problema não Próximos por deixar a segurança do cover Eu saí do cover Mas não tem problema não Cara Eu acho que eu vou Eu vou vir até aqui com essa mulher aqui Foda é tomar tiro desse Eu vou vir aqui Vamos lá Vamos lá Pronto Já imobilizamos o cara ainda Beleza Eu preciso ir pro cover agora Porque se eu ficar aqui eu tô ferrado Acho que se eu não andar Acho que eu posso matar um inimigo Granada não vai pegar nos dois Tá muito longe Vim cá pra trás não é uma boa ideia Vamos matar esse cara aqui na porrada Putz, mas vai finalizar meu turno Jogo troll, hein Ai jogo troll Acho que o certo é vir pra cá Tiro amplo Ah, o tirão de doze amplo Não vai pegar em todos os lugares não 60% Eu vou matar esse daqui Toma Maluco O que? Olá, desafios Você está fazendo bem Talvez muito bem Vamos ver como você Aproveita algumas Complicações Olha lá, mano O Pedro Bial dos caras Começou a sabotar o campo de batalha com coisa Isso é mais assim Agora você tem uma melhor chance De sair com um bando Filho da mãe Ele quer que a gente exploda Safado, cara Vamos vir aqui pra trás Bate Exit 1 Esse baú aqui, cara Vamos vir aqui Baú não Barril, né Vamos explodir um do lado do cara ali Vamos embora Morreu E isso é 2 É o R de kill, cara E o desafio está terminando Os competidores Fazem o que? Vamos fazer isso parecer como um fogo no parque Caramba Ganhamos o kit médico Ganhamos Ganhamos arma Eliminações do corpo a corpo Dão muito ponto, tá vendo? 25, abate duplo também A gente ainda é azarão aqui na parada de ranking Vamos continuar E isso é isso, galera Que um início de início da temporada O que é isso, mano? O que é isso, mano? Distrito Vermelho Upamos de nível Ponto de habilidade Arma Arma nova Deixa eu ver aqui Dano corpo a corpo Velocidade extra Pegar velocidade Dois pontos de habilidade pro cara Por que que ele tem dois pontos e ela só? Bala de borracha Dano corpo a corpo Cara, acho que eu vou aumentar o dano dele Pra ele dar porradão Fúria Velocidade Acho que eu vou aumentar o dano dele Pronto, aumentar o dano desse cara aqui Pra ele dar porrada nos outros Acho que não tem mais pontos pra colocar, né? Fama Olha só Benefício Três kits médicos Três granadas Vamos pegar o patrocínio do Walmart Vamos assinar o contrato Pera aí Não Mil pontos de XP Eu não quero ainda não Vamos pegar o Walmart Pronto Pegamos o patrocínio Ganhamos três granadas Eu já não preciso mais gastar dinheiro com granada Oi, Marty Bem-vindo Bem-vindo Oi Você? Uau Você ainda está no show? Sim Eu posso ser um alífero A esta hora Ah Ei, por favor Qualquer chance Red e eu Estão nos próximos Ok Ok Opa, peraí Essa é a produtora do Walmart Ok O pessoal do reality show aqui no fundo, cara Deposite sua arma Vamos lá depositar Será que tem uma história maneira esse jogo? Miss Your weapons, please Right Pronto Depositei Contestantes This is your showrunner Orion Ford Welcome to your home Away from home Eh I've heard this shit before I'll be in my bunk This is a safe space for you to rest and recuperate between episodes So kick back a bit And enjoy the quiet Record a contestant confessional Or maybe check some out from previous seasons Listen to pre-screened audio recordings Or maybe just talk shop with your fellow challengers Once you're ready for the next episode Head to your quarters and enter your rejuvenation chamber It'll help you get in shape to give our loyal audience the show they deserve And if you manage to survive until the end of the season I'll look forward to seeing you in person at the award ceremony I'll be there Caramba Olha só, aqui é onde a gente compra armas, acessórios Tem como doar Por que eu doaria isso? Vamos doar pra caridade Doar pra caridade, velho Doar uma arma pra caridade, cara Que loucura Que realidade distópica é essa desse jogo, mano? Eu tenho a opção de doar um fuzil pra caridade Beleza Vamos falar com o nosso parceiro, o Marty Ele tá aqui? Well, you popped your cherry, kid Survived your first episode Just barely Yeah, well, maybe next time you'll stick closer to old Marty You don't want to go it alone out there Besides, why wouldn't you want to hang with a former champ? Yeah, about that You really think you can win this a second time? Not if I have to keep saving your sorry ass from trouble all the time Now get into your rejuvenation chamber You need to get patched up for tomorrow night's episode Ok, o que que é isso aqui? That's my personal audio log Just me, reminding myself of tactics for the upcoming episodes Sounds useful You can check it out if you want Ain't got nothing to hide Vamos ver o PC dele They almost got me in the old district back in my original run Urban arenas always have a shit ton of traps Trip wires, hanging bombs, spike traps, you name it And those goddamn fumes Can't shoot the fuckers while they're surrounded by their smoke screens Best strategy is to get close and punch the smoke out of them Think I'll listen to the rest later, if you don't mind Yeah, knock yourself out Então Então esse Marty é um sobrevivente, né? Ela é novata Pelo que deu pra entender, basicamente, agora Tem 50 pessoas no jogo ainda, olha É, a gente tá mais próximo agora que só Que tem 50, né? Do que 100 O que que é isso aqui? Maldita, Sia Eu realmente já tive suficiente desse show already Acho que vou passar as re-runs Pular as reprises Nossa, eles assistem Será que eles assistem os shows deles? E eu não assisto meus vídeos, galera Foi mal O que é isso? Hey there, Challenger This is your personal audio recording device Courtesy of the Omega Corporation You can use it as your personal audio log Record messages for your fans Or send audio letters to your friends and family back home If you want your recording to be sent to your loved ones If and when you're eliminated Reach out to the production crew To discuss the shipment details Think I'll pass Ok, vamos lá Vamos dormir No No Wait No, você não quer ir Jim No 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 O que é isso? 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 Como a gente vai entrar Meu Deus do céu, velho Tinha mais um explosivo Eu vou voltar, vou me curar de novo Sacanagem, velho Toda hora que eu vou prestar atenção no cenário Explode uma bomba na minha cara Aí é sacanagem Vamos voltar lá pra cima Vamos prestar bem atenção Pra ver se não tem mais tripwire por aí Não é fácil enxergar, galera Às vezes é Vamos dar autógrafo Eita, eu pensei que você era Calamity Jane Você vai olhar um pouco como ela Desculpe de desculpe Não é sua culpa, você pode assinar Vou assinar como Vou assinar como Scarlet, vai lá Scarlet? Great Quem do céu era isso? Eu podia ter sido babaca com ele Assinado com o autógrafo da mulher que ele queria Nossa, eu vou morrer aqui Consegui Pensei que eu fosse morrer na trap Ó, tripwire Pronto, desarmei O que que é isso aqui? Ah, tinha recompensa lá embaixo também Mas eu não vou voltar lá atrás não Ó, tem uma emboscada aqui Dá pra ver o cara ali, mano Ok Ali Aqui Ahn, bom Aqui pra trás não tem como acertar o cara, né Ahn Dá pra dar um socão no maluco e matar ele Eu acho Vamos lá Nó, um de vida, cara Um de HP, um Umzinho de HP Vamos vir aqui Não vou ver, cara Tá de sacanagem 70% é um X-Con Errou também, se fodeu Ah, otário Otário Errou Errou Acho que eu vou só atirar nesse cara aqui, né Ahn Porrada nesse aqui não vai ser eficiente Porque esse cara Tá super safe Vamos pelas costas aqui, vai Toma Ele vai atirar em mim também Não tem problema não Próximo turno esse cara tá morto Ahn Tomei oito de dano, cara É sacanagem Morreu Toma E a espada está dispatada E é terminado Muito por essa emboscada Ok Nada demais nessa batalha aqui Alguém o pôr de nível Aparentemente A gente sempre aprecia a chance De ficar perto e pessoal Com os contestantes Mais autógrafo A ruiva Pode me chamar de ruiva Ou só Scarlet Só Scarlet Pronto Dei um autógrafo aqui E aí O que que dá pra comprar Ahn 2.400 Nossa, é muito caro Acessório Kit médico Cara, eu vou doar nada não Caguei Alguém o pôr de nível Esse cara tem Ponto de habilidade Sobrando ainda Depois eu coloco ali Nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui Vamos continuar Ah Ah Meu Deus Olha isso aqui Isso não tá com cara de armadilha Não tá obviamente com cara de armadilha Ah, fechou Mano, vai dar merda aqui, não vai? Caramba Beleza Fácil esse aqui, né? Pera, esse é um implante Alcance de movimento Ganhamos um implante Olha que legal Ahn O que que tem aqui? Passa longe Passa longe Passa longe Abriu O que que tem aqui? Ah, é a entrada Olha só Zerou aqui a cura Alcance a arena Ah, aqui é o mega É o mega shopping Que a gente tinha que Visitar Eu cortei caminho, então Acho que não tinha mais nada Pro outro lado Vamos entrar Caramba Tamo sem vida Ahn Vamos equipar aqui, então O kit médico nela Porque a gente tá sem vida Tem algum implante pra equipar nesse cara? Tem não Só tem nela Seguinte Vambora Cadê os inimigos? Escória Só Escória? Vai ter mais nada Loja Mais nada pra comprar Vambora Agora vamos encontrar Se não morrer É na nossa lista de chalengers Ahn Quantos inimigos tem aqui, mano? Ahn Tem um monte de barril Dá pra explodir uns barris Vamos vir aqui Ahn Não vai pegar no inimigo Não vai pegar no cara Droga, hein? Se eu vier aqui na frente Eu até consigo assentar o cara Mas não vale a pena Vim pro meio Eu fico mais cedo Vamos vir pra cá Tentar jogar uma granada bem aqui Eu... Talvez eu mate esse cara Acho que eu vou matar ele Vamos lá Morreu Alguém caught some shrapnel Boa, valeu a pena Vamos usar um kit médico aqui nela Na real não Vamos usar vigilância Vem maluco, vai tomar Droga, errei Caramba, como que ele me acertou pela parede? Que estranho, né? O cara me acertou pela parede? Ahn Tá bom Tá bom, senhor A parede Vamos vir aqui Não vai se levantar mais Cruzeiro Ahn Vamos vir aqui pra trás Vamos se curar Parece que ela está fora Não, só se segura Errou Errou Eu tô full cover aqui, mano Eu acho que dá pra explodir esse cara aqui E matar ele com o barrilzinho Cadê? Toma Muito por isso, scum Vamos vir cá pra perto Pra perto dos próximos inimigos Que vão aparecer aqui Três, cara Hum, barrilzão, hein? Barrilzão já pega dois ali Não, vai pegar um só Dá pra dar um dano bom, cara Tá de 13 a 15 o soco aqui Será que mata? Não mata, não Ele tá bem cover ali Vamos vir cá Tirou de 12 Talvez dê um estrago Mas eu vou fazer vigilância Fazer uma emboscada pros caras aqui Pode vir, maluco Vem pra cima de nós aqui, otário Vamos vir cá pra trás Vale a pena dar um tiro? Vamos dar um tiro Vamos ver se pega Ah, errei Errou também, né, otário? Ele tem que ser decepcionado com isso Esperando que o inimigo breque a cover Ok Tá, vamos Recarregar Vem pra cá Fora Eu queria dar um Socão nesse cara, mano Dead 12 Acho que o certo é só a gente ficar safe aqui Não tem muito pra onde ir, não Será que eu consigo acertar o barril ali? Não dá pra acertar o barril, cara Pra poder dar aquele dano foda elástico no maluco ali, ó 47% Vamos ver se acertam um tirão de 12 nele Droga Ai, andei à toa, mano Vou tomar muito dano agora Não tem muito dano Ou não Errou 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 Nossa, cara Tá dando certo Não acredito Ahn Vamos usar o assalte Pra acertar o barril aqui Vamos ver se mata Pronto, já foi Lá se foi o bandido Acho que a gente mata esse cara aqui Numa boa Matou Ainda consegui uma eliminação em sequência Filho da mãe Pistolinha fraca, né Vamos dar porrada Finalizar na porrada esse cara Toma Por que não tem algo disponível Jogo troll Ué, não tem como O jogo é troll demais Ah, não tem como Olha que Sacanagem O personagem não tem espaço Pra poder bater Ele Beleza, o cara teve que recarregar Não teve como Fazer nada Não vai apanhar agora Pusão Acabou E o escum Apenas o deck O que é espectáculo Time to see how these challengers rated Battle performance ratings are affected by fulfilling optional tasks and, in the case of a team-up situation, the number of contestants still standing at the end of the challenge Ah, então eu ganhei nível 3 e uma arma nova A gente está indo pra estrela em ascensão Olha que legal Estamos saindo de azarão Ganhamos uma arma nova Caramba, mano Eu acho que eu vou encerrar por aqui, galera Esse foi um ótimo primeiro episódio, hein Eu vou dar mais um espaço pra personagem aqui Ah, e pra esse cara aqui Isso é uma 12? Ah, isso é uma arma de longo alcance Eu vou equipar nele Não precisa de escopeta pra sempre, não Vamos ficar aqui com essa arma Vamos equipar uma granada nele e um kit médico Maravilha Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Cara, tô gostando desse jogo Gostei pra caramba dele E o negócio de ser um reality show deixou o jogo mais legal ainda, cara Que loucura, né Que quem é que vai inventar de lançar um jogo desse na época que tem gente metralhando em escola Um reality show, gente querendo ver crime Mas, olha, a ideia até que foi muito boa E se vocês quiserem, eu zero esse jogo no canal, beleza? Falou! Falou!